E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos conhecer o aquário do inscrito Henrique, que é um aquário temporário, tá, galera? Então, antes de começarmos, eu já adianto a vocês que ele mesmo já explicou que é um aquário temporário porque o antigo aquário dele quebrou. Então, ele teve que colocar às pressas toda a fauna dele em um aquário menor. Mas ele já está providenciando um novo, tá bom? E para quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link está aqui, ó. Primeiro comentário fixado, juntamente com o meu novo canal, que engloba todos os animais. Não só peixes ou invertebrados dentro do aquarismo, mas sim outros temas, outros animais, tá? Então, o link está aqui. É só seguir lá. Já estou postando vídeo lá há um tempinho já. Daqui a pouco faz um mês já. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, quem não conhece e curte outros animais além dos peixes do aquarismo, dê uma moralzinha lá pra mim, tá bom? Então, dito isso, bora lá conhecer o aquário do Henrique. Olá pessoal, esse aqui é o meu aquário. Por que vocês podem ver, esse aquário está super lotado. Mas não é a minha intenção, já que eu não gosto. Devido a um acidente, meu aquário maior quebrou e eu tive que botar os peixes nesse aquário. Mas já estou arrumando um outro de 200 litros, que era o que eu queria mesmo. Aqui é o mais certo pra eles e mais movimento. Aqui é o aquário dos Tricogast, que é um casal. Eu acho que é um casal. Eles gostam muito. Só meio estressado devido agora que tem muito peixe dentro do aquário. Aí tem um cardume de 10 conidoras. Duas espécies diferentes, 5 de cada. Esse cascuso que eu não sei o nome. Um cardume de 7, desse aqui também, que eu não conheço. Aquele cascuso ali. Já me falaram o nome dele, mas eu me esqueci. Os parâmetros da água estão boas. Sem amônia. Mas a DPA tem que ser feita um pouco mais. Mais vezes devido que é muito peixe para um aquário pequeno. Me deram esse peixe aqui também, que eu não sei o nome dele. Uns 4. E aí eu estou correndo atrás para ver se eu consigo montar o aquário mais depressa possível. Para poder dar uma melhor vida para eles, né? Benefício. De flora. Essa planta aqui. Que até hoje não sei o nome, me confundo com outra. Uma rabo de raposa. Que começou a voltar a coloração depois que eu botei o CO2. Já faz uns 3 dias. Tem aquele cascudinho. Que eu acho que é um casco do tigre. Que só fica escondido. Só a noite que ele vem para comer alguma verdura que eu boto aqui. E outras plantas aqui também, não sei o nome delas muito bem. O meu aquário é esse. Umas pedras que tem aqui no rio, perto da minha casa. Eu achei bonito. Fez um teste nos outros aquários. Para ver se ela faz alguma coisa com a água e manteve a água neutra. Parece uma dragostone. Eu acho que pode ser um tipo. É. Esse é o meu aquário. Tem umas 6 mocinhas também. E uns 3 peixes de lápis. Só que eu não estou achando eles. Eles são bem medrosos quando acende a luz. De ração, a que eu dou é essa. Que eles adoram muito de fundo. Essa de alho. Que eu estou dando reforço para eles. E essa aqui. Que é mais para os peixes. E eu vou mais para as borboletas. As borboletas eu compro mais essa. E agora eu comprei isso. E estou fazendo um teste. Para ver se vai. Se eles vão gostar. Botei para eclodir. Começou a eclodir. Mas estou deixando. Mais um tempo para poder alimentar eles depois. Filtração. Tem um termostato. Boto nos 26 graus. Geralmente. O filtro é muito pequeno para a quantidade de peixe. Mas não consegui botar a bomba do outro aqui dentro. Aí. Não vai demorar muito. Vai passar para o tachuário. Então só estou trocando perlum. Mais rápido. E fazendo teste de pH. E de amônia frequentemente. Então esse é meu aquário. Dando continuação aos primeiros vídeos. Esse aqui é o meu aquário. Aumentei um pouco. A circulação da bomba. Botei outra bomba temporariamente. Para dar uma limpada. E depois retirei ela. Porque ela é grande demais. Aqui. A minha flora. E tem essa planta. Que eu ainda quero descobrir o nome. Vejo aqui. Acho que uma varesteia. Aí tem essa. Essa plantinha. Que começou a crescer. Essa pedra. E eu não sei o nome. Rabo de raposa. Essa aqui também. Que eu acho. Das mais bonitas. De planta é essa. E essa planta aqui. Eu achei mais bonito. Que o alface d'água. E ela cresce também. Mais rápido. E fauna. Eu tenho cinco borboletas. Eram seis. Como no outro vídeo eu falei. Uma das borboletas pulou. Devido ao estresse de. Você botar no outro aquário. Um. Cascudo. Tigre. Eu acho que deve ser. Só fica escondido lá. Quando eu ligar a luz mais forte. Ele some. Sete desse. Desse peixinho aqui. Que é um cardume. Não sei o nome dele. Quatro desse. Peixinho aqui. Que é um tipo de cascudo. Eu acho bem bonito. Tem esse miudinho. Esse aqui que tá. Só fica no vidro. Raspando. E aquele maiorzinho. No canto. Se eu ligar a iluminação mais forte. Eles ficam mais. Escondendo. Tem uns cinco colindoras dessas. Ou seis eu acho. E essa outra espécie aqui. Cinco dessas. Seis mocinhas. Que eu tô tentando fazer alimentação. De artemis pra elas. Se algum de vocês souber. Uma ração melhor. Pra mocinha. Pode indicar aí nos comentários. Tem esse tipo de cascudo aqui também. São quatro. Quatro. Cinco. Acho que é quatro. Depois você pode ver o aquário tá bem lotado. O outro daqui. O outro. Daquele cascudinho não. E tem um limpa vidro. E deve ter um em cinco dentro do aquário. Essa fauna era de um aquário melhor que eu tinha. De. Uns cem litros. E eu tô fazendo um aquário de duzentos litros. Só tá demorando um pouco. Porque aí que sabe como é. A verba tá pouca. Esse aquário. Eu fiz só pós tricogastro. Que eram três. Mas só ficou um casal. Que eu acho que é um casal. Que eu fiz aqui. E o outro que tá escondido. Aqui atrás. Nas plantas. Que antigamente comia na mão. E agora tá estressado. E só vive escondido. Então eu tô fazendo o mais rápido possível. Pra tirar os outros peixes daqui de dentro. Devido a comer o outro aquário. Quebrou. Quebrou. Aí eu botei um tronco. E essas pedras que eu peguei no rio. Esses peixes praticamente foram dados pra mim. Mas todos eles são tianos tricogastro. Todos são de coletagem no rio. Aqui perto da minha casa. Que tem muito peixe. Tanto cascudos como pães. Só não o tricogastro. Esse eu já tinha. Esse aquário era pra ele. Aí eu já tô organizando tudo pra deixar o melhor possível pros tricogastro e pros peixes que foram coletados. Não se preocupe. Porque os peixes que foram coletados já passaram por um tratamento. De vermelho e qualquer tipo de parasita que tinha neles. Eles estavam no outro aquário separado. Quando quebrou. Eles estavam muito bem lá. De filtração. É aquela. Pequeno filtro ali. Iluminação é essa. O filtro era pequeno porque só tinha os tricogastro dentro do aquário. No máximo três. O termostato geralmente fica em vinte e cinco. Aprendi isso aqui no Mr. Beta mais ou menos. Feito do meu jeito mas eu peguei a ideia dele do canal também. De ração. Eu uso as pássas alimentares escondidoras e os peixes de fundo. Se não gostei que eu gastei a dola também. As borboletas geralmente couve mais essa. E para dar um reforço eu dou essa de alho. Que é bem. Que eles aceitaram bem também. Eu coloco de água. Estou. Eclodindo láfias diastêmeas para alimentar as mocinhas. Que eu estou achando elas muito finas. Não sei se é só macho. Tem umas gordas e outras mais fininhas. Eu vou alimentar elas com láfias diastêmeas. Aprendi um patê. Com um colega meu que mora aqui. Ele faz o peixe dele. Toda vez que ele joga é uma festa no aquário dos peixes comendo. Aí eu vou fazer também. O que eu mais gosto é aquele cascudinho amarelo ali. Que no rio onde eu vivo é abundante. E esse cascudinho que fica aqui. Parecendo uma agulha. Também é muito fácil coletar no rio daqui. Um amigo meu disse que coletou ele. Estava pegando um camarão para alimentação. E pegou esses quatro. E os limpa vidro também. Meu aquário é esse. Podem criticar. Falar o que acham dele. Que é melhor. Para mim no futuro vou melhorar o máximo possível. Aceito críticas e dicas. Obrigado a todos. Pois então meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Henrique. Como ele mesmo explicou. E eu até falei no início do vídeo. Ele está providenciando um aquário novo. A gente entende que nem sempre dá para ser de um dia para o outro. Porque acidentes acontecem. E ele está providenciando um de 200 litros. O que é excelente para a fauna dele atual. Vai ficar super bem dimensionado. Os peixes vão ter muito mais conforto. Então Henrique. Desde já cara. Te dou os meus parabéns. Por você tomar essa decisão. De mudar o aquário. Não ficar somente com o pequenininho. Porque de fato no atual momento. Esses peixes estão bem apertadinhos ali. E bom. Você mostrou seu filtro. De fato é um filtro pequenininho. Para a fauna. Para a quantidade de peixe. Só troca com mais frequência o seu perlon. Porque já está bem saturado ali. Então já está até vazando água. No início ali do Renguion. Não está nem caindo só água. Onde deve cair. Está antes disso. Então ele não está filtrando tão bem dessa forma. Tá Henrique. Então sempre que você puder. Sempre que você veja o perlon saturando. E a água começando a cair já para o lado. Já troca esse perlon. Para a sua filtragem ficar ainda mais eficiente. Porque como o filtro ainda é muito pequeno. Ele de fato vai saturar muito rápido. E qualquer vacilo ali. Qualquer deslize. Pode ser que você comece a ter problema de amônia ou nitrito. Então para evitar isso. Troque sempre o seu perlon com bastante frequência. Faça TPAs com mais frequência também. Faça TPA tipo uma vez na semana. Até você conseguir resolver o problema do seu aquário novo. Depois disso vai ser muito mais tranquilo. Um aquário bem maior. 200 litros. É um aquário que vai acomodar muito bem a sua fauna atual. E se você pensa em ter mais peixe lápis. Eu recomendo que você compre mais. Se você quiser realmente continuar seguindo com esses animais. Bota mais ali. Porque de fato como eles estão somente em 3. Provavelmente eles vão ficar boa parte do tempo escondido. Porque são peixes de cardume. E quando eles estão em números grandes. Aí uns 10 por exemplo. Eles se sentem muito mais à vontade. E vão nadar com muito mais frequência pelo aquário. Então é uma dica também que eu deixo para você. Para você caso queira colocar esses peixes aí. Queira dar continuidade na espécie. Colocar mais exemplares. Mas que vai ficar muito bonito no seu aquário de 200 litros. Manter o seu aquário tapado também. É uma ótima alternativa. Tendo em vista que você tem peixe e borboleta. São animais saltadores. Então tem que tomar muito cuidado. Para você não perder mais. Você já perdeu um infelizmente. Então tem que deixar seu aquário bem fechadinho. Porque esses animais como são de superfície. Vira e mexe um vai pular. E quando pular e não tiver tampa. Infelizmente você vai acabar perdendo todos eles. Se continuar com o aquário aberto. Então até quando você montar o aquário de 200 litros. Coloca uma tampa. Uma tela. Ou a própria tampa do vidro do aquário. Alguma coisa que impeça esses animais. De caírem para fora do aquário. O seu aquário está bem bonito. Apesar de ser um aquário temporário. Está muito bonito. Muita planta. Muita vida ali dentro. E é isso aí. Só recomendo que faça TPAs. Até você resolver a sua situação. Para evitar a água ficar um pouco turva. Porque o filtro é muito pequenininho. Para a quantidade de peixes. Então vai ter uma carga orgânica muito pesada ali dentro. E eu digo mesmo com relação à alimentação. Diminuir um pouco a frequência. A quantidade que eu quero dizer de comida. Porque o filtro é pequeno. Tem pouca mídia. E tem muito peixe. Então para dar um problema de amônia e de nitrito. Não custa né. Por enquanto. Manera um pouco na alimentação. Não precisa também cortar a alimentação dos bichos. Óbvio. Mas diminuir um pouco a quantidade. Para ver se dá um alívio na sua filtragem. Tá bom. Então. Cara. Muito obrigado por ter enviado o seu aquário para cá. Mesmo sendo temporário. Meus parabéns aí pela sua dedicação. Pelo seu carinho com seus peixes. E pelo fato de você adquirir um novo aquário futuramente. Que por sinal. Manda para a gente também. Assim que você montar. Tiver tudo direitinho. Manda para a gente. Que com toda certeza. Todos nós vamos gostar de ver. Tá. E para a galera que quer dar mais sugestões aí. Para o Henrique. O comentário está aqui ó. A disposição. Podem comentar à vontade. Com o seu devido respeito. Tá bom. Então. É isso meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos. E até a próxima.